O velho Vamp é o que tá com a setinha vermelha em cima. Ah, Danjuma, vai tomar no seu cu. Eu toquei a bola fácil no meio pro cara que tava. E ela vai. Ah, Danjuma, vai tomar no seu cu. Eu toquei a bola fácil no meio pro cara que tava. E ela vai, balão. Ele botou pra correr. E aí o Alex Arnold vai dar um balão. Isso não é possível, pô. Valeu, velho. Joga aí sozinho comigo, não. Falei que eu ia quitar se o bicho fizesse isso aí. Tá de sacanagem, seu fone do caralho. Eu joguei essa porra, mano. O FIFA, o FIFA, ele deixa as pessoas melhores. Ele deixa a pessoa melhor, não é, velho? O FIFA, o FIFA, o FIFA, o FIFA. O FIFA, o FIFA.